Muitas pessoas estão errando na mesma coisa há diversos anos, principalmente na área financeira. Há quanto tempo você não consegue ter grana guardada para desfrutar de bons momentos com a sua família? Sabe aquela coisa de jantar no restaurante sem se preocupar com o valor da conta? Ou saber se você vai ter limite no seu cartão de crédito? Pessoas que gostam de viajar, mas não podem, vivem uma vida de escassez. Será que você também anda ocupado demais para melhorar a sua situação? Será que você também é um daqueles sabe tudo? Pois é, se do seu jeito não vem funcionando até aqui, que tal você tentar de outra maneira? Que tal você pedir ajuda? Eu vou te falar de uma oportunidade. Basta você se tornar membro diamante do meu canal do YouTube, canal do Marcelo Segredo, para você ter acesso a um curso de gestão financeira familiar completo e investimentos. São mais de 30 aulas. Você anota as dúvidas, vai assistindo as aulas, anota as dúvidas, e aí toda última segunda-feira do mês, às 20 horas, tem aula de mentoria com os professores do treinamento. A maioria dos nossos alunos tem conseguido sair do endividamento e passar para o estado de investidor num prazo médio de 12 a 18 meses. Tudo depende do volume de dívidas ou tamanho do seu problema. Mas que é possível, é. A questão é você admitir que do seu jeito não está funcionando e procurar por ajuda. Achou bacana esse vídeo? Compartilhe essa informação e deixa de ser quadrado. A questão é você ter que ver. 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 Obrigado.